Como um leão que rugiu, o diabo quer nos devorar Está buscando brechas para destruir, roubar e matar Não é na nossa força que podemos vencer Maior é do que nós, vem nos defender O sangue derramado, marapúcio foi para me salvar Meu pecado e dor, Jesus levou, sofreu em meu lugar Mas não eram os braços que prendiam na cruz Foi o meu pecado que matou Jesus Jesus O dia fez sem peças e o universo inteiro estremeceu A multidão perdida viu que aquele era o filho de Deus O véu dos tempos se rasgou e hoje eu posso entrar Do santo dos santos, meu adorar Adorar Hoje eu estou livre para amar a Deus Viver vitória e hoje o bom brilho seu Hoje eu estou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Hoje eu estou livre para amar a Deus Viver vitória e hoje o bom brilho seu Hoje eu estou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Bem no meio da festa, o diabo começou a ouvir As fotos que tremiam toda a terra, quem ficou com o ferido Quando as portas se abriram, eu acordei o fio E como um leão, Jesus fugiu Caiu como serpente, todo o principal se encostou O leão de Judá fez o bem forte Os reis, o rei, a porta, uma chave, as mãos Abriu minha chave e me resgatou E no terceiro dia A pedra do sepulcro rolou E lá chegou, chegou, chegou Maria Mas o cor, ela não encontrou O anjo lhe falou, que ele não estava lá Entre os mortos, não devia procurar Viu o chateleiro e perguntou Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e perurou Ele achou Ela reconheceu a voz do mestre Rapone, meu Jesus ressuscitou Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como o Espírito seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, mas me dominar Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como o Filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, mas me dominar Hoje eu sou livre Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Ele reina É subentador É o Senhor É vencedor Ele sentou É vencedor Está sentado Está sentado Sobre o todo Sobre o todo Sobre o todo De todo o amor Hoje eu sou livre para celebrar Hoje eu sou livre para celebrar Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mas me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como a filha do céu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mas me dominar